Fala pessoal, voltamos aí para mais um vídeo, mais um pacotinho, mais uma melhoria para o nosso setup, pessoal. Então, como sempre, agradecer a vocês, certo? Que deixe o like, que se inscreve no nosso canal. Vamos no momento da fézinha e já voltamos para descobrir o que é que tem no pacotinho. Então pessoal, chegando para o momento da fézinha, vamos logo em busca aqui do nosso sinalzinho, beleza? Lembrando, BHBet é nossa parceira, não é plataforma de investimento nem renda extra, certo? Então, todo cuidado, pessoal. É só o sinal, tigre. Que é isso, velho? Eu, hein? Nossos links estão sempre no primeiro comentário fixado, pessoal. Então, se for entrar na plataforma, dá essa moral para a gente, tranquilo? E tem também lá o nosso grupo do Telegram. Êêêê, pagou na retenção, foi? Êêê, tigrinho. Êêê, tigrinho. Eu sei não, mas está valendo. Pagou, vamos para o vídeo. Meu povo, vou tirar aqui, botar o microfone um pouquinho de lado. Vou baixar aqui a câmera. Vamos trazer o pacotinho para cá. Não liguem para as brinquedas ali para a bagunça ali atrás, certo? Por favor. E vamos descobrir do que se trata. O que é que esse pacotinho tem? Chegou ela, meu povo. Prometida. Já falei com vocês algumas vezes. Está aqui, nossa webcamzinha. Agora vocês vão ter que me aturar em resolução full. Então, só não pode se apaixonar. Então, está beleza, meu povo. Deixa eu ver para não estragar aqui. Isso aqui é uma fitinha. que a gente tem aqui, ó. Está aí. Primeiro, a gente abre esse negócio com todo cuidado, né? Para não acabar quebrando nada. Está com fio aqui, você fica puxando fio. Meio esparra esse negócio que fizeram aqui, viu? Meio esparra. Você acaba puxando a câmera pelo fio. Então, está aqui nossa criança. Agora vocês vão ter que assistir a gente aí em High Definition. E vamos fazer agora o teste, né? Vou conectar, vou instalar e volto para vocês aí com a nova imagem. Então, meu povo, vamos botar aqui na posição nova, certo? Então, vai ficar meio diferente aí nos vídeos. Dei uma esticada boa aqui na resolução. Então, muito, muito, muito melhor do que era antes, né? Então, vão ter que me aturar aí bonitão agora, meu povo. Olha só. Resolução sem esticar. Porra, outra coisa, né? Então, meu notebook está aqui já sem USB, já usando tudo. Vou ter que ver até a próxima compra. Agora vai ter que ser um extensor daquilo de... Pode botar, ligar as USBs tudo em uma extensão, né? Porque já lotou aqui agora. Vou ter que... A melhoria está trazendo uma dificuldade a mais. Mas está aí. Imagem muito melhor. Gostei para caramba. Estava querendo, né? Camerazinha já... Todo mundo conhece, recomenda. Então, boa demais. Essa nova aquisição. Agradeço a vocês mais uma vez. Você que está com o like aí. Você que der essa força para a gente. Está sempre acompanhando os vídeos, certo? Mais uma melhoria e isso só é possível com você. Então, até a próxima. Fui. Fui.